Um homem, cego e paralítico, foi curado após a oração de um pastor evangélico. O homem nasceu cego e ficou paralítico depois de sofrer um acidente há 20 anos atrás. O milagre aconteceu na última terça-feira, 15, após a oração do pastor Zequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, na Penha, em São Paulo. Depois de receber a oração, o homem se levantou da cadeira de rodas, e saiu andando por dentro do templo. Centenas de fiéis contemplaram de perto o milagre, e também milhares de pessoas que assistiam a transmissão do culto nas redes sociais. Os cultos da denominação liderada pelo pastor estão cada vez mais votados, pois muitas pessoas testemunham sobre curas e milagres que acontecem nos cultos de libertação da igreja. Ezequias Silva ganhou notoriedade após cumprir inúmeras profecias feitas por ele, como a pandemia da Covid-19 e a queda do avião da cantora Marília Mendonça. 20 anos deitado, tem que descansar um pouco os quadrilhos. Vem a cama, esposa, né? Esposa, aleluia. A partir de hoje você põe esse milagre em prática. Eu 20 anos deitado não é 20 horas não, nem 20 dias não. A partir de hoje a vida do Roberto vai mudar, você vai ver o Roberto. Você vai vir aqui com o Roberto subindo essa escada, sozinha sem essa cadeira, e vocês cantando indo para a vitória, viu? Aleluia, glória a Deus. Quem quer dar uma salva de palmas para o Roberto? para o Jesus. Tchau, Roberto. Acabou, hein? Tchau. Tchau, Roberto. Isso aqui tu não anda mais nela não, viu? Pode esquecer. Aleluia. Isso aqui não vai ficar escravizado nisso aqui mais. Onde é que é abaixo isso aqui, porque eu quero sair daqui. Cadê? Sai. Sai que a gente tem poder. Abaixa esse troço aí. Vai pra lá. O negócio tá travado aí, ajuda aí Vai lá, perto do Roberto, pra lá Aleluia Coloque em prática o milagre, viu? Alô, oi, aqui é o Rafael Eu tô chegando aqui nos escuros Com o Jardim Com o Jardim Com o Jardim Oi filho, você não acordou ainda? Você tá atrasado pro trabalho Nossa, eu não acredito Que eu tô atrasado Tanta coisa pra fazer hoje É, mas eu não posso sair sem meu skin care Caramba, cadê minha dupla vitaminada? Cadê? Ufa, tá aqui Agora, vamos de skin care Queria primeiro Vou usar o super concentrado vitamina C Que já conhece E agora, a novidade Que é o hidratante oxidante Agora sim, eu tô todo vitaminado A VON A VON A VON Obrigado.